Volte pra mim Não é de mentira É de verdade Volte pra mim Não faz assim Aqui saudade O amor que eu sinto Não é de mentira É de verdade Foi só por ciúmes Que eu deixei você Por ignorância Pus tudo a perder Hoje faz um ano Que eu estou sofrendo Me aceite de volta Ou acabo morrendo Quero você de novo Preciso de socorro Eu amo você Volte pra mim Não faz assim Aqui saudade O amor que eu sinto Não é de mentira É de verdade Volte pra mim Não faz assim Aqui saudade O amor que eu sinto Não é de mentira É de verdade Foi só por ciúmes Que eu deixei você Por ignorância Pus tudo a perder Hoje faz um ano Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Me aceite de volta Ou acabo morrendo Ou acabo morrendo Quero você de novo Preciso de socorro Preciso de socorro Eu amo você Volte pra mim Não faz assim Aqui saudade O amor que eu sinto Não é de mentira É de verdade É de verdade Volte pra mim Não faz assim Aqui saudade O amor que eu sinto Não é de mentira É de verdade